Então, boa noite a todos. Essa primeira apresentação aqui foi só um aquecimento. Então, eu vou apresentá-lo, vou apresentá-lo ao doutor Marco. E aí ele virá para abrir essa nossa palestra com uma música do Guilherme Arantes. Então, seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio Maia, músico integrante da Big Band da OAB de São Paulo. Doutor Marco Aurélio é advogado criminalista, professor, educador, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Vamos receber o músico para abrir a nossa palestra, doutor Marco Aurélio Maia, com uma salva de palmas. Obrigado. 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 Marco Aurélio Maia, que veio aqui trazer essa música para nós. Muito obrigado, Marco Aurélio Maia. Me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou, meu nome é José Ailton Garcia, eu sou advogado, doutor, mestre em Direito Processual Civil pela FADISP, mestre em Direito Constitucional, sou professor didático, corredor didático de Direito Processual da Universidade Anhanguera, sou professor convidado na pós-graduação da FAAP, e sou autor do livro, o livro que está inspirando essa palestra hoje, é o livro Desapropriação. Estamos aproveitando aqui o Ensejo, o Momento, para fazer o lançamento oficial do nosso livro, Desapropriação, publicado pela editora Atlas. Então vamos, já vamos dar início, pode passar ali por favor, pode postar por aí também. A desapropriação da água. Eu, como já leciono há muitos anos, e tenho a grata satisfação de ver até aqui alguns alunos que já foram orientando os meus, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigos científicos, eu gosto sempre de trabalhar o tema dessa forma, dessa forma científica. Todo assunto ele deve ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, e ele não deve estar solto, ele deve estar apoiado. Apoiado em quem? Apoiado aonde? Apoiado primeiramente na Constituição Federal, em segundo, na legislação pertinente sobre o assunto, em terceiro, nas referências bibliográficas. Só que qualquer referência bibliográfica, não. Tem que ser aquela referência bibliográfica específica, específica da matéria. Então eu trago aqui, já, a obra da professora Irene Patrícia Nohara, que é uma obra que nos auxiliou bastante a tratar sobre esse tema. Hoje uma das ilustres administrativistas, ao lado da professora Zanella de Pietro, ao lado do professor Justem Marçal Filho, nós temos essa estrela nova, a doutora Irene Patrícia Nohara. Além dessas obras que eu citei, também o meu trabalho foi inspirado, recebeu ajuda do livro Teoria Geral dos Direitos Humanos, do professor e amigo André de Carvalho Ramos. Então eu falei um pouquinho na introdução, e agora já vamos entrar no desenvolvimento. O desenvolvimento é aquele, é o corpo do texto, é o corpo da palestra. No desenvolvimento nós temos essa sequência. Primeiro, formas de restrição à propriedade. Segundo, conceito de desapropriação. Terceiro, bens que podem ser desapropriados. Quais são os bens que podem ser desapropriados. Quarto, água. Conceito, sua classificação e seu domínio. Nós vamos estudar ali. Esse ponto quatro, senhoras e senhores, é realmente um ponto central, um ponto crucial, um ponto nodal da nossa exposição. A água. Quem detém o domínio da água? Quem detém a propriedade da água? Quem é titular da água? Calma, calma, calma. Vamos responder isso daqui a pouco. Lá no momento oportuno. Depois no item cinco. Fundamentos. No item cinco eu estou tratando sobre os fundamentos constitucionais autorizadores para a desapropriação da água. Quais são eles? A utilidade pública, a necessidade pública ou o interesse social. E depois no item seis, nós vamos tratar sobre o processo judicial de desapropriação. Aí os senhores podem dizer, bom, então, cabe a desapropriação. Cabe. Essa gotinha a gente já vai lançar aí na frente. Cabe sim a desapropriação. E como? Há um roteiro, um processo de desapropriação que nós vamos passar ali no item seis. Nós temos que, para identificar a desapropriação, nós temos que entender quais as formas atuais de restrição à propriedade. A propriedade não é mais entendida naquele conceito absolutista que já vinha do código de Napoleão. Ora, então, a propriedade é minha e eu posso usar, usufruir, dispor e gozar livremente. Ou seja, com um conceito absolutista. Isso não é mais possível. O Brasil se insere no planeta Terra. Nós temos hoje cerca de 195, 197 países no mundo. O Brasil é um deles. A maioria dos países já trata a propriedade com restrição. Na maioria dos países do mundo, a propriedade não é mais tida como um direito absoluto. E eu fico triste, em alguns momentos, ver, assistir, ouvir e ler alguns autores, até renomados, saudosistas, que dizem, olha o que estão fazendo com a nossa propriedade. O Estado vem, viola a nossa propriedade. Ora, senhores, a propriedade, quase que na maioria dos países civilizados, ela não é mais absoluta. A propriedade, ela tem, sim, formas de restrição. Aqui no Brasil, quais são as formas? Essas seis formas. A primeira delas ali, limitações administrativas, que entendemos como medidas técnicas para construção de imóveis. Então, aqui na região do Paquembu, por exemplo, nós vemos ali, há uma parte da região na qual não se pode construir prédios. São medidas técnicas. Há outras partes ali, Moema, que podem, sim, construir prédios. Mas qual é a altura? O poder público vem e impõe. Ele faz uma limitação. A altura até 30 andares, a altura até 20 andares. São limitações ao poder de propriedade. Nesse caso, limitações técnicas. A outra, ocupação temporária. Trata-se da utilização do Estado do imóvel particular. A próxima, requisição administrativa. Utilização coativa de bens e serviços particulares. Me permitam fazer um comentário unindo os dois tópicos. Tanto a ocupação temporária quanto a requisição administrativa são atos coativos do poder público. O poder público não chega pedindo licença. O poder público, ele, por ser o poder público, por nos representar, por representar a todos nós, ele tem, sim, essa força de coação. Agora, alguém poderia perguntar. O Estado vem, utiliza a propriedade, utiliza o serviço e não paga nada? Ouvi essa pergunta aí? Paga nada? O Estado paga, sim. Ele vem, faz uma inserção coativa, utiliza a propriedade, utiliza a propriedade, utiliza os serviços, mas ele paga. Nós vivemos num Estado capitalista. Então, toda vez que o Estado utilizar a sua propriedade, evidentemente, ele vai pagar por isso. Servidão administrativa. Trata-se de um ônus real de uso imposto pela administração pública. Tombamento. Tombamento é a forma de restrição à propriedade mais conhecida da população. Todos sabem que os imóveis podem ser tombados. É uma forma de preservação do patrimônio histórico e cultural do nosso povo. Depois, inserida nesse panorama geral de formas de restrição à propriedade, nós temos a desapropriação. A desapropriação, como eu falei logo no começo aqui da minha palestra, para aqueles que chegaram depois, eu extraí esse conceito de desapropriação da obra da professora Irene Patrícia Nohara. uma das ilustres e novas, uma das estrelas novas do direito administrativo, ao lado da professora Maria Zanella de Pietro, Marçal Justenfilho e outros. A professora Irene nos explica que desapropriação é a principal forma de restrição ou limitação que o Estado impõe ao direito de propriedade. assim é entendido como o mais amplo dos direitos oponíveis erga homens. É claro que esse conceito que a professora Irene nos traz é um conceito genérico de desapropriação. Os estudiosos do assunto da desapropriação sabem que há várias espécies de desapropriação. Nós temos desapropriação por utilidade pública, por necessidade pública, por interesse social. Dentro do interesse social, interesse social ela vira gênero, que tem outras espécies, por exemplo, interesse social para reforma agrária. Então, eu me permiti lançar a mão do conceito da professora Irene Patrícia Nohara, porque é um conceito amplo, geral, sobre a desapropriação. A desapropriação é, então, a principal forma de restrição à propriedade. Como eu disse no começo, dei uma breve pincelada, na visão contemporânea do direito constitucional e do direito administrativo, no mundo, gente, no mundo, não é mais possível entender o direito de propriedade como direito absoluto. O legislador de 1988, aqui no Brasil, de forma acertada, ao nosso ver, insculpiu ali no artigo 5º, inciso 23, que a propriedade deve atender a sua função social por uma nova ordem econômica. E não basta. Também para a promoção do desenvolvimento. Também não basta. ainda, o objetivo é alcançar a justiça social. Então, senhoras e senhores, a propriedade deve, sim, atender a sua função social. É claro, é óbvio que não podemos entender, não podemos assumir que apenas a desapropriação vai resolver o problema de ordem econômica do país, vai resolver o problema de desenvolvimento, vai fazer com que o país alcance a justiça social. Seria minimalizar esse conceito. A desapropriação é apenas um dos instrumentos para a promoção do desenvolvimento, para alcançarmos a justiça social, para uma nova ordem econômica. senhores, bens que podem ser desapropriados. O artigo 2º, caput, do decreto lei 3365 de 1941, determina que, mediante a declaração de utilidade pública, todos os bens podem ser desapropriados. aqui me faz lembrar uma passagem da obra do professor Limonje de França, que defendia a ideia de que até o cadáver pode ser desapropriado. Ora, o cadáver não tem utilidade? Tem sim. Primeiro, de quem é o cadáver? O cadáver é da família. Se for casado, é do cônjuge. Se não for casado, é do pai, da mãe, do filho. O cadáver é da família. O professor Limonje de França dizia, até o cadáver pode ser desapropriado. Eu concordo. Por quê? Se a pessoa morreu vítima de uma determinada doença, que os médicos ainda não têm essa cura, pode sim o Estado ir lá desapropriar com a sua força, com o seu império, o seu poder de império, fazer essa desapropriação e fazer os estudos, necessário, depois devolve o corpo para a família. Ora, se, conforme Limonje de França dizia, até o cadáver pode ser desapropriado, por que não a água? Principalmente a água, que a água é que nos traz vida, a água nos possibilita a continuidade da existência, tanto nossa, quanto de todos os outros seres vivos, animais, por exemplo. então fica esclarecido que todos os bens podem ser sim desapropriados, inclusive a água. Conceito de água. O vocábulo água provém do latim aqua, tratando-se de um líquido inodoro, insípido e incolor. Ora, aí podemos pensar, não é essa água que temos recebido hoje, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos recebido uma água com as características diferentes do conceito apropriado de água. Mas vamos continuar o conceito. É esse líquido constituído por moléculas compostas por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Aquela fórmula clássica H2O. Espécies de água. Quais são as espécies de água quais são os tipos de água quais são as modalidades de água disponíveis. Aqui no nosso tema na nossa palestra vamos tratar apenas da forma líquida da água. Não nos interessa a forma do estado gasoso da forma sólida também. Vamos falar só sobre a forma líquida. Na forma líquida nós temos essa classificação. Água salgada água do mar água doce não significa que tem açúcar na água significa que não tem sal na água. Nós vemos que a palestra está prestigiada até por crianças aqui está muito interessante. Águas dormentes aquelas que não tem curso que estão paradas por exemplo lagos açudes poços piscinas naturais. E as águas subterrâneas já ouviram falar muito no volume morto. São Paulo está hoje bebendo água literalmente do volume morto. O volume morto também é uma forma é uma água subterrânea. Aquelas que por infiltração são absorvidas pelo terreno e ficam depositadas no solo mais abaixo. Falado sobre a classificação da água chegamos agora no ponto nervoso no ponto central no ponto fulcral da nossa palestra. O domínio da água. Quem tem o domínio da água? Quem detém o domínio da água? A água ela é propriedade de quem? Esse ponto é um ponto importantíssimo aqui do nosso trabalho. Estudamos a fundo sobre isso. A doutrina não é uniforme sobre isso. Ainda há doutrinadores em 2015 que sustentam que existem águas particulares. Data vênia não é a nossa posição. Respeitamos as posições em contrário, mas eu vou trazer uma doutrina, vou me basear numa doutrina que não admite a propriedade da água por particular. A carta magna do Brasil, a atual Constituição Federal, a atual carta política do Brasil, desde 1988 ela estabeleceu, fixou o que? As águas são federais, ou seja, aquelas que estão em terrenos da União, as águas podem ser também estaduais, ou seja, aquelas que estão em terrenos dos estados. E não bastasse, veio o legislador, ali na lei 9.433 de 1997, regulando um artigo da Constituição, o legislador estabeleceu o que? As águas são de domínio público. Então, a água é minha, é do músico, dos senhores, das crianças, a água é nossa, a água é de domínio público. Ora, não basta o legislador dizer que a água é de domínio público, a água tem que estar sob a custódia de alguém, e ela está assim, o legislador constitucional estabeleceu que ela está sob a custódia dos estados, e da união. Então, a água sendo nossa, ela é gerida, cuidada pelo Estado e pela união, conforme advém da atual Carta Política da Nação Brasileira. Essa é a leitura que nós temos que fazer sobre a água hoje. Então, para fixar, quem detém o domínio da água? Nós. A água é nossa, a água é de domínio público. Não é mais aceitável você ver uma população passando sede, passando necessidade de água. E ao lado, uma outra população com represas particulares. E ainda há autores que definam, a água particular não pode mexer. Nós temos legislação específica, especial, e nós temos a carta magna a nos dizer que a água é de domínio público. Mesmo estando, evidentemente, sob a custódia do Estado e a custódia da União. Para fixar, a água é um bem de domínio público que integra o patrimônio público da União e dos Estados. Porque tanto a União quanto os Estados, eles também detêm um patrimônio particular. Mas, nesse caso, é o patrimônio público. O Estado também não pode, como se dizia antigamente, sentar em cima da água e falar que a água é minha e eu faço o que eu quiser. Não pode. Ela está sob a custódia do Estado, mas ela é de domínio público. Atualmente, não existe a propriedade ou domínio da água por particular, conforme esculpido no vetusto Código das Águas. Nós vemos ainda hoje autores renomados escrever que o Código das Águas nesse particular estava lendo data vênia. Entendemos que não. O estudante, o acadêmico, o profissional do direito, o pessoal aqui presente, o internauta que está nos assistindo, vai lá no site do Planalto, vai lá olhar o Código das Águas e realmente está ali. não tem nada arriscado, mas nós temos que fazer uma interpretação à luz da Constituição de 1988. Quando nós fazemos essa leitura, ora, aquilo lá não está arriscado, mas não tem efeito nenhum mais. A luz da Constituição de 1988, ela irradia uma força muito superior àquela que está lá no vetusto Código das Águas. Lá está escrito que existem águas particulares, mas se você faz essa interpretação teleológica, você vê que aquele texto não resiste mais à Carta Magna de 1988. O particular possui apenas o direito ao uso da água e a legislação assim regulamenta como é que o particular vai explorar, vai utilizar e vai descartar a sua água. Para não ficar meio solto a ideia, o que nós estamos tratando aqui nesse desenvolvimento? O item desenvolvimento da nossa palestra. Nós já falamos sobre as formas de restrição à propriedade, falamos sobre o conceito de desapropriação, falamos sobre os bens que podem ser desapropriados e falamos sobre conceito, classificação e domínio da água. Deixamos claro que existem várias formas de restrição à propriedade, várias formas, e que a mais importante aqui para nós, e o tema da nossa palestra, é a desapropriação como forma de restrição à propriedade. Falamos sobre o conceito da desapropriação, que é a retirada do particular, é uma flexibilização desse conceito absolutista de propriedade, que não pode mais subsistir nos nossos tempos, falamos que todos os quaisquer bens podem ser desapropriados, inclusive a água, demos o seu conceito, as espécies e o domínio, dizendo que a água é de domínio público e que integra o patrimônio público do Estado e da União. Agora nós vamos falar no item 5, sobre os fundamentos constitucionais autorizadores para a desapropriação da água. São eles, a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Depois, mais à frente, vamos falar sobre o processo de desapropriação, processo judicial de desapropriação. Como é que se, como funciona esse processo? A base legal para a desapropriação da água está ali. Na Carta Magna de 1988, nós temos ali o direito material. A água é de quem? É do Estado e é da União. Direito material. Depois, na Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos, nós temos também o direito material ali. A água é nossa, a água de domínio público. Depois nós temos na Lei de Desapropriação por Interesse Social, Lei 4.132 de 1962, nós temos também direito material. Diz-se claramente, lá vou mostrar mais à frente, que a água pode, sim, ser desapropriada. Na Lei de Desapropriação por Utilidade Pública, o Decreto-Lei 3.365 de 1941, nós temos uma parcela de direito material, porque da mesma forma que a Lei 4.132 de 1962, diz ali expressamente que a água pode ser desapropriada. E, além disso, o Decreto-Lei 3.365 de 1941, nos traz a regra específica do procedimento expropriatório. Trata-se de uma lei especial que regulamenta o processo de desapropriação. Então, os fundamentos constitucionais para a desapropriação são esses, a utilidade pública, a necessidade pública e o interesse social. São todos os fundamentos que estão lá na Carta Magna, no artigo 5º, inciso 24. E o que significa cada um deles? Há uma diferença nítida entre a desapropriação por utilidade pública, por necessidade pública e também por interesse social. Na utilidade pública, as hipóteses administrativas autorizadoras para desapropriação por utilidade pública, são hipóteses nas quais o Estado desapropria para atender o interesse público. Um exemplo, aqui, na região aqui da Penha, depois da Penha, Cangai e Iba, para lá, ligando até o aeroporto de Guarulhos, está havendo uma ampla faixa de desapropriação. Nós, inclusive, temos vários processos, estamos ali trabalhando em vários processos nessa região. Então, o governo do Estado está fazendo a desapropriação de um canal, de uma linha, para ligar o aeroporto de Guarulhos até aqui, o centro da cidade. Então, vai passar por lá. Então, aquilo lá, está havendo uma desapropriação. Essa é uma modalidade de desapropriação por utilidade pública. Por quê? Quem vai se beneficiar ali? Todo mundo. Ora, as pessoas que estão fazendo uma circulação no país e que são nacionais, estão usando lá o aeroporto, vão utilizar. Aqueles que vêm da rota internacional, da mesma forma. então, ela não é dirigida a um grupo especial de pessoas. Utilidade pública é dirigida a todas as pessoas. Nós poderíamos também pensar num outro exemplo, numa cidade do interior ou em qualquer local, o Estado desapropriar uma região de lagos. Desapropria uma região de lagos e transforma isso em utilidade pública. um exemplo que já aconteceu, aquela região da Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi uma região desapropriada, porque ali era a região particular. Imaginem os senhores. A Foz do Iguaçu com aquele esplendor da natureza era reservada só àqueles proprietários de terra. Então, é uma hipótese de desapropriação por utilidade pública. Necessidade pública é um outro fundamento constitucional autorizador para desapropriação. Trata-se de hipóteses administrativas nas quais o Estado desapropria para atender situações de emergência. Então, o Estado pode, sim, desapropriar para atender situações de emergência. Ora, nós vimos aí, agora há pouco tempo em Itu, a população ficou 21 dias sem receber uma gota de água. E ao lado, represas naturais cercadas por condomínios particulares. E ninguém faz nada. Entendo eu que é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento técnico. Não se justifica. as represas particulares nas quais as pessoas se banham, se refestelam, levam os cavalos para beber água, andam lá de, como é que chama aquela, de jet ski. E, na outra margem, as pessoas em plena seca. Ora, data vênia, me parece que é possível aí, a desapropriação para a situação de emergência. Não tem água aqui, você está cheio de água aí, eu preciso dar água aqui para essa população. É uma outra possibilidade. Interesse social. É o terceiro fundamento autorizador para a desapropriação. O Estado, nessa hipótese, ele desapropria, ele expropria para que a propriedade atenda a sua função social. aqui é uma espécie de desapropriação, também denominada desapropriação sanção. Aquele proprietário de terras que está lá com seu açude, que não está nem aí, está deixando poluir seu açude, não está cuidando das suas águas, ele pode sim sofrer a desapropriação por interesse social. O que muda nessa desapropriação e nas anteriores é a forma de pagamento. Eu vejo colegas, às vezes, se ressentirem, falam, puxa, é difícil trabalhar na desapropriação, porque a gente vai receber em 10, 15, 20 anos. Não. Cada desapropriação tem uma espécie. Se você estiver atuando na espécie de desapropriação sanção, ali também no artigo 5º, x23, que é a desapropriação por interesse social, essa sim, o proprietário expropriando vai receber em títulos. Conforme a modalidade de desapropriação, ele vai receber em 10 anos ou em 20 anos em parcelas anuais, em títulos de precatórios. Mas as outras, não. Essa por unidade pública, aqui na região da Penha até Guarulhos, nós temos clientes que já estão com 5 milhões de reais depositados na conta. Outros, seis. E a emissão na posse somente ocorre depois que o poder público expropriante deposita judicialmente esse valor. Então é interessante a gente saber as distinções nítidas de cada fundamento para a desapropriação, para saber como é que o advogado, como é que o colega vai receber os seus honorários. Como nós estamos falando sobre desapropriação de água, eu não posso deixar de tomar minha aguinha também, né gente? Lei de desapropriação por utilidade pública. Como eu disse no começo da palestra, o trabalho desenvolvido aqui, ele está todo sedimentado, ele está todo fundamentado ou na carta magna, ou na legislação especial, na legislação pertinente, ou na doutrina especializada. então vamos lá. O decreto lei 3.365 de 1941 já estabeleceu ali no artigo segundo, que mediante a declaração de utilidade pública, essa é uma declaração emitida pelo poder executivo, todos os bens poderão ser desapropriados. E ali é uma forma de desapropriação política. A União desapropria os estados, os estados, os municípios, então é uma desapropriação política. O que significa? O ente político federativo hierarquicamente superior, esse sim pode desapropriar o ente inferior. Então o Estado não pode desapropriar a União, mas a União pode desapropriar o Estado. Então é desapropriação política. Considera-se casos de utilidade pública. O artigo 5º do decreto Lei 3.365 de 1941 traz um rol, um rol taxativo, um rol exaustivo, ou seja, só vale o que está lá. E está lá, na linha F, que o aproveitamento industrial das minas, das jazidas minerais, podem ser desapropriados. E das águas, e da energia hidráulica também. Então eu não estou trazendo uma, eu não estou inventando uma legislação, eu estou trazendo uma tese, uma ideia construída com base na legislação existente. O decreto lei autoriza expressamente a desapropriação da água. Da mesma forma, senhores, a lei número 4.132 de 1962, a lei de desapropriação por interesse social, estabelece ali no artigo segundo, que considera-se interesse social. A proteção do solo e a preservação de cursos emananciais de água e de reservas florestais. São Paulo hoje, apenas uma notinha de rodapé, São Paulo hoje vive a maior seca de todos os tempos. A nossa história nunca, nunca teve um volume de água tão baixo quanto existe hoje. E aí nós vamos estudar os hidrólogos já há décadas vêm denunciando isso nas suas palestras, nos seus textos, nos seus artigos, nas aulas, que está havendo um desmatamento, está havendo ali um descaso com as reservas florestais. Os hidrólogos denunciam que o desmatamento da floresta amazônica também é responsável pela nossa seca, porque há verdadeiros rios de nuvens. Então há evaporação e as nuvens, através das florestas, um mecanismo assim, absorve aquela água e vem trazendo a água de volta. Só que as florestas estão sendo desmatadas. No estado do Mato Grosso, uma enorme quantidade de área, hoje foram retiradas as florestas e hoje nós temos lá soja. Soja. Então, a soja não produz o rio de nuvem que nós precisamos para trazer água de volta. Então nós realmente estamos numa situação fruto de descaso, de um descaso rigoroso da política governamental. O legislador, já em 62, aqui, já autorizava essa desapropriação para a proteção e preservação dos cursos de mananciais de água. E apenas para ser bem didático, o que significa cursos de água são as porções de água mais ou menos caudalosa, exemplo, rios, ribeirões, assim. E os mananciais, evidentemente, as fontes e nascentes de água. Essa foto é uma foto que foi escolhida pela minha filha, minha filha Júlia, para me ajudar aqui na minha palestra. Ela colocou ali para mim uma foto de escassez, escassez no sistema de abastecimento da cidade de Vagem, São Paulo. Veja, era uma represa que agora só está sobrando aquele filete de água. E na outra foto ao lado, uma represa particular nos arredores da cidade de Itu. Enquanto nós temos, por um lado, uma população vivendo a estiagem com mais de 20 dias sem receber uma gota de água, por outro lado, nós temos represas. Ora, se nós pensarmos que a água é de domínio público, então está havendo algum problema. Como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, o sistema não está fechando. O sistema precisa fechar. Chegamos então no item 6, que é o processo de desapropriação. os senhores aqui presentes, o nosso ouvinte e internauta, o telespectador. Quando nós chegamos aqui no item 6, no processo de desapropriação, é porque, evidentemente, já entendemos que é possível, sim, a desapropriação da água. E como funciona a desapropriação da água? Alguém vai lá e toma essa água? Não. Funciona assim, é um processo. quem vai propor a ação judicial de desapropriação da água? A legitimação ativa é, evidentemente, da União. A União ou seus concessionários de serviço público. A passiva é o sujeito titular do bem, que será o Estado membro ou aquele poceiro que está ali tomando conta da água. A água está lá na terra dele, na fazenda dele, no cercado dele. Então, a ativa vai ser a União e o passivo, aquele responsável pela água. Competência. Competência, os meus alunos sabem bem, eu repito isso sempre em sala de aula, competência significa o lugar onde se processará a demanda. Onde? Tendo em vista que a legitimação ativa é da União, a União atrai o foro. O foro é privilegiado da União. E o foro privilegiado da União a União pode escolher, vai ser no Distrito Federal ou então na capital do Estado onde for domiciliado o réu. Então, a União escolhe, eu vou propor lá em Brasília mesmo, Distrito Federal, ou então vou propor no domicílio do réu, nas capitais. Pagamento prévio. Quando nós estamos falando naquelas duas espécies de desapropriação, como eu já disse antes, desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública, o pagamento é prévio. Nós temos que ter uma leitura seccionada da legislação. Então, para essa espécie de desapropriação, o pagamento é prévio. Há um depósito feito em juízo, em dinheiro, disponibilizando a indenização. Aqui cabe uma reflexão. Nós temos um artigo que já foi aprovado para a revista do IASP, um artigo sobre esse tema, a desapropriação da água, que foi escrito em conjunto com o professor André Nakamura. O professor André Nakamura, ele é procurador de justiça aqui do Estado de São Paulo, e ele tem um livro denominado assim, a indenização no processo de desapropriação. Então, eu construí uma parte do trabalho, ele construiu uma outra, e o professor André Nakamura, ele sustenta uma tese com a qual eu concordo, que não há pagamento pela água. O Estado, a União vai desapropriar, ou o Estado, o poder público expropria e não tem que pagar nada. por quê? Porque a água já é nossa. O que se paga? O que se paga são os terrenos. Porque se eu estou desapropriando uma área onde existe um lago, uma represa, eu não vou levar o lago para outro lugar. Eu não vou levar a represa para outro lugar, a represa vai ficar lá. Eu vou pagar água? Não, vou pagar só a região, o terreno, todo esse terreno que está no entorno da água. Continuando, então nós falamos da legitimação ativa, falamos dos bens, falamos da competência, onde se processará a demanda, agora a contestação. No processo de desapropriação, a contestação é mitigada. Não é como acontece no procedimento como ordinário do Código de Processo Civil, que você tem uma ampla e geral matéria de contestação. Aqui não. Aqui nós temos uma contestação mitigada, reduzida. O legislador, já em 1941, previu que o processo expropriatório deve ser céleri, ele deve ser rápido, ele deve ser simples, dada a importância do processo e também o poder do poder público, o império, o poder de império do agente estatal. Então, na contestação, só se pode versar sobre vício do processo judicial, uma citação errada, uma ausência de citação, por exemplo, nulidades processuais, falta de documentos essenciais, então eu vou expropriar a região que tem o lago, eu tenho que juntar, o poder público tem que juntar ali, qual é o valor das terras. Esse é um documento essencial. A água eu não vou pagar, mas as terras eu vou pagar. Quanto? Esse valor. Ele tem que juntar ali. E a impugnação ao preço. A regra é que não cabe se tratar sobre o mérito, sobre a vontade política do Estado em desapropriar. você só pode impugnar o preço. Aqui cabe uma reflexão de uma sentença que foi proletada agora, há pouco, em Colatina, no Espírito Santo, por uma juíza federal, doutora Mônica do Nascimento, que ela vem capitaneando uma ideia nova. A ideia da sucumbência em face daquele que impugnou o preço e não venceu. A professora doutora Mônica do Nascimento, ela está capitaneando isso de uma forma ousada, e ela condenou o expropriando a pagar honorários. Por quê? Houve uma impugnação e essa impugnação restou prejudicada, restou vencida. aqui em São Paulo, o professor Nelson Neri Júnior, na sua obra, Curso de Direito Processual Civil, também ele defende isso. Se em qualquer ação, não precisa ser exatamente na desapropriação, qualquer ação, você fez um pedido e você sucumbiu naquilo, você vai pagar. Então é importante deixar isso bem claro, porque essa sentença que acaba de ser proletada é uma novidade. Normalmente a gente não vê isso no processo de desapropriação. A pessoa pede alguma coisa, depois ainda sai com uma condenação de custas. É uma novidade que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de impugnar o preço. Devemos impugnar, sim, com base em laudos. Não impugnar por impugnar. Audiência de instrução e julgamento. Também aqui o legislador do Decreto-Lei 3.365 de 1941 previu que essa audiência devesse ser rápida, singela, ao mesmo tempo importante, mas de forma célere, rápida, para tratar com rapidez um assunto de tamanha relevância. Então, na audiência, proceder-se a na conformidade do CPC. Você está jogando aqui para o CPC essas regras gerais. Mas, o que importa aqui? Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização. então, vejam a importância. Quando as partes vão para a audiência, já vão com os laudos encartados no processo. Então, você tem o laudo pericial técnico do poder expropriante, você tem o laudo pericial técnico do assistente do expropriando, e você tem o laudo pericial técnico do juízo, do perito do juízo. Tudo isso já está lá, vai haver um debate, se esclarece alguns pontos que porventura possam ter sido levantados, e o juiz já pode encerrar e dar a sentença. Não é raro vermos essa possibilidade. Se está tudo em ordem, o juiz já dá a sentença mesmo ali em audiência. Agora, o juiz, como todos sabem, pode pedir prazo para dar a sentença em dez dias e depois passar um pouco mais para frente, também não tem nenhum problema. duplo grau. O que significa o duplo grau? Duplo grau é aquela, é o reexame da matéria. O juiz de primeiro grau deu uma sentença, produziu uma sentença aqui, e essa sentença vai ser reexaminada pelo tribunal hierarquicamente superior. O legislador do decreto-lei 3365 previu que a sentença que condenar a fazenda pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao grau de jurisdição. Então, um exemplo prático. O poder público ofereceu 5 milhões pela desapropriação da área. Vem a sentença e condena o poder público em 10 milhões, vírgula 1. Ora, então, está a quantia superior ao dobro da oferecida pelo poder. Essa sentença, sim, terá que ter o reexame necessário. Atualmente, a gente que advoga há muitos anos nessa área, não temos visto hipóteses semelhantes. Normalmente, o poder público já oferece alguma coisa em torno de 70%, 60%, para não ficar justamente sujeito a esse reexame. Porque se vai para reexame, o poder público expropriante não vai ter a emissão definitiva na posse. Isso causa muito problema na hora de executar as obras. Então, o poder público tem agido de uma forma mais séria, mais séria, oferecendo valores mais próximos da realidade. Mas, aproveitando aqui o ensejo, vamos falar um pouquinho também do que é esse reexame necessário, o duplo grau de jurisdição. O professor Luiz Guilherme Marinoni, na sua obra Curso de Direito Processual Civil, ele menciona que é uma condição de eficácia da sentença. Então, esse duplo grau passa a ser uma condição de eficácia da sentença, sem a qual a sentença não vai estar plenamente no mundo jurídico. Concordamos com a posição do professor Luiz Guilherme Marinoni. Professor Luiz Rodrigues Vambier, também na sua obra Curso de Direito Processual Civil, professor Luiz Rodrigues Vambier, professor da Escola Federal do Paraná, de Curitiba, ele disse que é uma preocupação com o abuso dos magistrados. Data vênia, com as devidas ressalvas, com a devida vênia que se deve fazer, entendemos diferente. Entendemos diferente. não vejo como o magistrado pode abusar num processo de desapropriação. Senhores, a sentença produzida pelo magistrado, ela é calcada nos laudos periciais. Então nós temos pelo menos, nós temos a possibilidade de ter até três laudos periciais. E todos com quesitos, com quesitos da outra parte. Então, há uma disputa, há uma luta, há um entrave ali de gigantes, que são os peritos. O perito do juízo, ele recebe o título de perito do juízo. O assistente técnico recebe o título de assistente técnico, mas ele é um perito também. Ele pode muitas vezes estar atuando aqui como assistente técnico, representando ou o poder público expropriante ou expropriado, expropriando, no caso. Em outras ações, ele é perito do juízo. Então, nós temos três gigantes auxiliares do juízo produzindo informações. Ora, essa fazenda vale tanto, essa obra vale tanto, essa desapropriação merece receber tanto. Então, eu não vejo, data a vênia, o professor Luiz Rodrigues Zambier, não vejo que o magistrado possa abusar, porque o magistrado vai calcar a sua sentença em cima das informações trazidas pelos peritos. O CPC de 1973 aboliu as expressões recurso ex-ofício ou remessa necessária, utilizando até o duplo grau de jurisdição. Porém, o CPC atual de 2015 reintroduziu a expressão remessa necessária e também utiliza como sinonimia o duplo grau de jurisdição. Então, o decreto lei 3.3005 está atual, até o linguajar do decreto está atual, está moldado, adaptado, inclusive com o CPC de 2015. Então, temos que ouvir com ressalva aqueles que dizem, ah, isso aí é desde 1941, não vale mais, já tem outra constituição. Não. O decreto lei 3.365 de 1941 foi sim recepcionado pela carta magna de 1988. Custas. No processo de desapropriação, as custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço. E, em caso contrário, pelo vencido em proporção na forma da lei. Até aí, fechou, normal, é como funciona em qualquer processo. Vale, novamente, aquela lembrança que eu acabei de fazer, que a professora, a doutora Mônica do Nascimento está condenando a parte expropriada em custas. Se ele pedir e depois não vencer. Aqui eu quero fazer uma inflexão com o trabalho do professor Vicente Greco. O professor Vicente Greco também tem uma obra notável, curso de Direito Processual Civil, professor na Escola Federal do Rio de Janeiro. E foi realmente o doutrinador que, de forma a meu ver, mais brilhante, mais clara, mais precisa. Ele tratou esse tema das custas. Então, o professor Greco vem e fala custas é gênero. E desse gênero, nós temos essas espécies. Custas iniciais, também denominada taxa judiciária, diligência do oficial de justiça, também custas, remuneração pericial e honorários advocatistas. Quem se interessar pelo tema, vale a pena fazer uma imersão na obra do professor Vicente Greco para aprofundar esse entendimento acerca das custas. Como eu tenho muitos alunos, a gente vê que há uma dificuldade em entender esse esquema das custas. Mas a ideia é essa. Custas gênero e com várias espécies. E aí entender qual é a espécie aplicável ao caso concreto. Honorários advocatícios. Senhores aqui presentes, senhores internautas, telespectadores, chegamos num ponto importantíssimo aqui da nossa palestra. Principalmente porque a maioria do público aqui presente milita na área, advoga, ou advoga ou vai advogar, transformando, vai advogar. Honorários advocatícios na ação de desapropriação. O artigo 27 do decreto lei 3365 já estabelecia que os nossos honorários são calculados sobre o percentual de 0,5 até 5% do valor oferido sobre a diferença. Então o poder público ofereceu 5 milhões. O advogado com a sua labuta, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu esforço, com o seu empenho, ele vai lá, conversa com os peritos, acompanha a prova pericial, tem um trabalho árduo. Ao final, se ele consegue elevar para 9 milhões, ele vai ter um percentual de 0,5 a 5% sobre essa diferença. Aí o que veio, o que fez o legislador, que criou a medida provisória 2183 de 2001. Aqueles 56 lá, porque ela vem repetindo, era 1, 2, 3, repetindo. Mas o número da MP é 2183, 2001. Bom, por pura inveja, da pura inveja dos advogados, o legislador veio e estabeleceu um teto. ora, o legislador acha que 151 mil reais já está bom para nós. Ora, senhores, quem é o legislador para chegar e estabelecer simplesmente um teto? Hoje, o colega advogado tem sob sua responsabilidade uma ação de desapropriação de 500 mil reais. Ora, se te pagarem 50 mil, está bom. amanhã, a colega advogada tem uma ação de desapropriação de 20 milhões de reais. Olha a sua responsabilidade. Então, nós temos no escritório ações vultosas, 15 milhões, 30 milhões, nós temos... Se você tem uma ação de 20 milhões, o seu empenho, o seu trabalho, a sua responsabilidade é muito maior. Então, realmente, lamentável, foi lamentável essa iniciativa do legislador da medida provisória, 2183, que tentou estabelecer essa quantia de 151 mil, sem atentar para a amplidão do processo expropriatório, para as várias causas, as várias modalidades de desapropriação. mas nem tudo está perdido. Veio a ordem dos advogados do Brasil, do seu Conselho Federal, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade, evidentemente, perante o Supremo Tribunal Federal, e em decisão liminar, tomada no plenário do Supremo Tribunal Federal, essa limitação foi suspensa. Então, hoje, a boa notícia é essa. Os senhores podem trabalhar sossegados no processo de desapropriação. Não estão limitados a apenas 151 mil reais. Então, se a ação for vultosa, o juiz poderá dar, sim, entre 0,5 e 5% do valor da causa. Ok? Gostaram dessa? Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre as formas de restrição à propriedade, várias formas, e a principal dela é a desapropriação. Nós falamos que a desapropriação é uma limitação ao poder de propriedade, assim entendido como poder absoluto, não é mais. Nós falamos que todos os bens podem ser desapropriados, inclusive a água. Nós falamos sobre o conceito da água, a sua classificação, que existem águas salgadas, águas doces, águas dormentes, águas em profundidade. Nós falamos sobre os fundamentos constitucionais, autorizadores para a desapropriação, que são lá utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Nós falamos sobre o processo de desapropriação, e agora vamos para a conclusão. A conclusão que se pode tomar dessa palestra é essa. A água é um bem de domínio público. A água é nossa. A água, mesmo sendo nossa, ela está sob a custódia do patrimônio público dos Estados membros e da União Federal. Se não, seria uma balbúrdia. Ela é nossa, mas ela está sob a custódia dos Estados e da União. Não mais existe o domínio da água por particular. Os senhores ainda vão ler muito sobre isso, ainda vão ver muitos autores defendendo que existem águas particulares. Data Vênia, com todo respeito, as opiniões contrárias, entendemos que não. Não existem águas particulares, tampouco águas municipais. Água de domínio público e a água entrega o patrimônio público dos Estados e da União. Os fundamentos autorizadores para desapropriação não saíram meramente da minha cabeça. Estão lá na Carta Magna e também na Lei Especial de Desapropriação Pública e na Lei de Desapropriação por Interesse Social. A desapropriação se consubstancia com o pagamento do valor dos terrenos, das áreas circunvizinhas que protegem a água. Essas merecerão crédito, merecerão dinheiro, merecerão indenização, mas a água não, porque a água é nossa. E os honorários e os advocatícios na ação de desapropriação estão aí livres entre meio a 5%. Aqui eu trago as referências, as referências que balizaram essa apresentação. Todos os slides foram produzidos com base na Constituição Federal ou na legislação especial ou nessa doutrina especializada. Quem tiver interesse pode me pedir que eu mando aqui as referências. não tem nenhum problema. Por favor. Quero encerrar com o pensamento de um autor que eu uso muito, e os meus alunos também, se lembra que eu sempre insisto para que esse autor seja citado nos seus trabalhos de conclusão de curso, de mestrado, doutorado. Carlos Maximiano. Ele nos diz, o espírito da norma há de ser entendido de modo que o preceito atinja completamente o objetivo para o qual a mesma foi feita. Ou seja, é para dar efetividade à norma. É para dar concretização à norma. Não é possível nós continuarmos aí vendo a situação da água como está e não darmos efetividade concretização à norma. Devemos ter sempre o Carlos Maximiliano em mente. Muito obrigado. 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 Obrigado.